Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas, eu sou o professor Eduardo Augusto e a gente vai corrigir mais uma prova no Instituto Mais, uma banca daqui da capital de São Paulo. Essa questão está aqui na descrição desse vídeo e também lá no site de Matemadicas, não deixe de se inscrever aqui no canal para que quando tiver vídeo novo você receba uma notificação, inclusive aqui está na playlist, caso você esteja vendo esse vídeo mais para frente, pode ser que a playlist esteja completa. Agora, se não estiver completa, como eu falei, inscreva-se e ative as notificações, assim quando tiver vídeo novo você recebe e essas provas ficam disponíveis para você resolver a hora que você quiser ir estudando Matemática. Então vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e aí depois você acompanha a resolução aqui comigo, ok? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Bem legal para a gente iniciar a primeira questão dessa prova aí uma questãozinha de média, já vamos detonar ela, bora aqui comigo. Questão número 1. Jonas ganha o dobro do que Mário ganha, que por sua vez ganha o dobro do que Pedro ganha. É um ganha-ganha, né? Se o salário de Mário é de 2.250, o valor da média aritmética entre os três salários é D. Então essa questão, além de envolver média no final, que a gente vai precisar fazer essa conta, também vai envolver a equação do primeiro grau, mas bem simples. Então vamos, primeiro de tudo, separar os dados, tirar do português, passar para o Matemática, é isso para a gente conseguir resolver. Jonas ganha o dobro do que Mário ganha. Então primeiro a gente vem aqui, que por sua vez, quem que ganha o dobro do que Pedro ganha? O Mário. Então beleza, então tá aqui, ganha o dobro do que Pedro ganha. Vamos lembrar que esse cara aqui é o Mário. Só para facilitar a gente entender o problema. Se o salário de Mário é de 2.250, então Mário, 2.250, o valor da média aritmética, então essa é a pergunta do problema, média aritmética entre os três salários. Vamos que continuar e separar os dados aqui. Então a gente tem, ó, Jonas, ele ganha quanto? O dobro do que Mário. Então duas vezes o que o Mário ganha, vamos chamar de M, que por sua vez, ganha o dobro do que Pedro ganha. Então Mário ganha o dobro de Pedro. Então o dobro de Pedro a gente escreve duas vezes P. E aí ele continua falando o seguinte, se o salário de Mário é de 2.250, então Mário, 2.250. Então ele acabou de dar o salário do Mário para ajudar a gente. E aí ele pergunta a média aritmética entre os três salários. A pergunta do problema, vamos colocar assim, é a média entre o quê? Entre os três valores de Jonas, Mário, mais Pedro, dividido por três. E essa é a média que a gente quer no final. E aí essa é a pergunta do problema. Separamos a pergunta com todos os dados. Agora vamos fazer conta. Já que a gente já tem o salário do Mário, vamos descobrir quanto que o Pedro ganha e depois o Jonas. Mas vamos aqui no Jonas direto. Então o Jonas ganha duas vezes o salário do Mário. Então o Jonas é igual a duas vezes 2.250. Então o Jonas ganha, fazendo essa conta de 2.250, a gente vai chegar no valor de 4.500. O Jonas já foi. Agora vamos encontrar o Pedro. Mas o Pedro está nessa equação aqui, né? Então vamos copiar ela aqui. Mário ganha duas vezes o Pedro. Vamos inverter toda ela? Porque isso daqui é uma equação, é uma igualdade. Se a gente inverter os lados, nada vai mudar. Duas vezes P é igual a M. Inverteu o lado aí. Por que eu fiz isso? Para a gente isolar o P. Então vai ficar P igual a esse 2 que está multiplicando. Vai passar dividindo M. Então vai ficar P igual a M sobre 2. E a gente vai encontrar o salário do Pedro a partir dessa equação aí. Então Pedro é igual ao salário do Mário dividido por 2. Então 2.250 dividido por 2. E fazendo essa conta de 2.250, a gente vai chegar no valor de 1.125, que é o salário do Pedro. A gente já tem aí o salário do Jonas, o salário do Pedro e o salário do Mário, que foi dado no início do exercício. Então agora já dá para a gente calcular a média entre esses três valores, que é a pergunta do problema. Então a média é igual a... O que a gente já tinha feito lá em cima. Jonas mais Mário mais Pedro dividido por 3, porque são três salários. Então Jonas, 4.500. mais Mário, que é 2.250, mais Pedro, que é 1.125, dividido por 3. Vamos resolver essa continha. Então média é igual a... Fazendo essa conta aí em cima vai dar 7.875, dividido por 3. Fazendo essa conta, vamos copiar aqui. Média é igual a 7.875, dividido por 3 vai dar 2.625. E 2.625, vou até mudar de cor da caneta. Então está aqui, 2.625, é a resposta do problema. Isso está na alternativa B. Vamos lá pintar no gabarito, vamos assinalar no gabarito, que é legal. 2.625 e já está resolvida a questão. E aí, curtiu essa questão? Acertou? Errou? O mais importante não é nem você acertar e nem você errar. É que você faça para que você entenda tudo isso, certo? Se você se enrosca em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Caso você se enrosque nas contas, ou de dividir, multiplicar, nas passagens de dividir, o que você tem que fazer, dá uma olhada no meu curso de matemática, é só clicar nessa letra aí, que você vai cair nele. E eu tenho certeza que todas as suas dúvidas vão ser tiradas e você vai encarar a matemática de um jeito diferente. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não deixe de dar aquele joinha, que ajuda bastante o canal e também ajudar outras pessoas. Se inscreva também e bora para a próxima questão. A gente está na primeira, hein? Tem mais algumas aí. Bora estudar. Muito obrigado e tchau! Tchau!